Olá meninas, hoje eu tô aqui pra fazer uma farofa de aveia com vocês, tá? Então, olha, essa farofa aqui vai cebola roxa, eu piquei uma inteira, já deixei tudo meio pronto pra não ficar muito comprido o vídeo. A calabresa eu tiro a pele, aí eu piquei, picadinho aqui, queria picar mais picadinho, que eu acho mais gostoso. Bacon também picadinho, aí eu vou colocar um pouquinho de alcaparra que eu adoro, tá? Ó, poderia até colocar um pouco de grão de bico, já que eu vou fazer na janta, eu acho que vai ficar gostoso na farofa. Banana e temperos, então eu vou colocar a manteiga na panela, agora a gente vai vir pra cá, ó. Manteiga, aliás, primeiro, gente, o que eu vou fazer? Fritar primeiro o bacon, depois eu já jogo a colher de manteiga ali. Oi, agora eu tô gravando. O bacon pra ser uma de uma sala, se não, foi eu que fiz. Tá, depois a gente vê isso, agora a mamãe tá gravando. Ó, bacon na panela. Vou pegar uma tampa, que eu gosto de espirrar, que fica espirrando no fogão toda hora. Aí, agora, eu vou jogar um pouquinho de alcaparra, que eu tenho a manteiga e vou ficar com ela mesmo, pra que eu ia comer. O bacon já vai soltando a gordurinha dele aqui na panela também. Tá bem fritinho, que eu gosto de bem fritinho na farofa. Gente, essa farofa de aveia é a terceira vez que eu faço. Geralmente, eu faço farofa mesmo, né? Mas ficou tão gostoso. E é tão saudável, né, gente? A aveia tem fibra, aveia é um cabelo hidrato, serve como pré-tremio. Agora, eu vou jogar um pouquinho de manteiga, uma colher de manteiga. Ó, uma colher de manteiga. Deixar deleter a lindade. E já vou jogar também aqui a calabrisa. Hum, que gostoso. Agora, eu vou deixar fritar aqui. Pra não queimar essa manteiga, eu vou chocar um pouquinho de azeite aqui, pra não queimar essa manteiga. Vou deixar fritando aí, mais um pouquinho. Olha que delícia. Já tá do jeito que eu gosto. Ó, agora eu vou jogar a cebola roxa. Gente, eu adoro fazer farofa. Eu fico inventando. Não só farofa, né? Adoro cozinhar. Bem, lingela também. Adoro fazer vários pratos com lingela. Nossa, adoro. E o cheiro. E o cheiro. Eu e meu marido, a gente gosta de cozinhar aqui. Só que ele gosta de fazer coisas tudo bem diferentes, né? Vou jogar um pouco desse grão de brico. Eu acho que vai dar. Ficar uma delícia. Vou lançar da minha pia, tá, gente? Porque eu tô cortando a banana. Também gosto de cortar em pedacinhos. E vou colocar, ó, esse grão de brico que eu cozinhei. Vou colocar lá na panela antes de jogar a banana. Banana é por último. Ó, agora que tá bem... Vou colocar um pouquinho, então, nesse grão de brico. Hum, vai ficar bem gostosa essa farofa. O cheiro, gente. Tá de vir. E eu nem temperei ainda, hein? Ó. Delícia. Agora, antes de pôr a banana, eu vou jogar um tempero. É um mix de tempero de ervas finas com limão. Eu gosto de colocar bastante tempero, pimenta. Eu não vou colocar muito sal. Agora que tá começando a dar um secado, ó. Jogo mais um pouquinho de azeite. Agora, eu vou colocar a banana. Se tivesse a azeitona picadinha, vou colocar a azeitona picadinha, mas eu tô sem aqui, então vou colocar a alcaparra. Olha que delícia! Gente, eu vou sem colherzinha aqui, pegar com gás. Os crianças vão levando pra escola, pra comer com danojo, vai largando, vai largando, vou ficando sem colherzinha. Ó, um pouquinho de alcaparra, pra dar aquele sabor da alcaparra. Ai gente, que delícia! Tá muito cheiroso. E um pouquinho de sal. Ó, um pouquinho desse potinho de sal, mas é o único que eu tenho aqui agora. Gente, que delícia isso aqui! Deu água na boca. Então, ó, não vou nem medir o tanto de aveia que eu vou colocar. Vou colocar aqui uma quantidade que eu acho que vai dar. Aí eu vou jogar mais um pouquinho de... Antes eu não faço a alcaparra aqui. Ó, mais aveia aqui. Vou jogar mais aveia. E aí, mais temperinho. Depois eu vou jogar a pimenta, ó, pra ficar aqui embaixo. Mais um pouquinho de azeite. Gente, que delícia! Que delícia! Vou colocar mais um pouquinho de aveia aqui, mexer sem fritar. Vila é muita aveia? Não, gente! Uma delícia! E ó, meu tempero. Mais uma colherzinha de manteiga aqui pra derreter. E vamos ligar de novo aqui. Pronto. Vamos... Essa minha canela... Ai, que delícia que ficou isso aqui. Pronto, gente. Tá pronta a minha farofa de aveia. Que coisa linda! E o cheiro tá de vinho. Espero que vocês tenham gostado da receita aí da farofa de aveia. Se vocês estão gostando da receita aqui no canal, das receitas que eu faço aqui pra minha família, só colocar aí no vídeo. Que toda sexta-feira eu vou tentar produzir uma receita nova pra vocês. Tá bom? Beijo, gente! Fica com Deus!